Então, os cuidados com a alimentação do menino, eles devem começar desde a gestação, com a mãe fazendo boas escolhas na sua alimentação que vão impactar até a vida adulta do homem. Nos primeiros seis meses, o mais importante é o aleitamento materno e de preferência exclusivo, que é o alimento mais rico que a mãe pode oferecer para o seu filho. Após os seis meses de vida, existe a introdução alimentar e ela deve ser feita com alimentos o mais natural possíveis, porém, dando importância para a variedade, tanto dos nutrientes quanto das texturas, dos sabores, para que essa criança receba uma oferta bastante variada.